Olá, criptomaníacos! Tudo bem com vocês? Aqui é o Bruno do canal Banco World Cripto. Vou fazer mais um vídeo aqui do nosso queridíssimo Eternal. Vamos lá para o nosso Eternal, galera. Deixa eu colocar uma música aqui para a gente. Bora dar quatro tiros de novo. Tu quer estar no vídeo, tu? Eu quero, eu quero. Tá bom, a gente vai ver aqui. Só tem que escrever Bruno e Rinha. Tá bom, a gente vai botar Bruno e Rinha. Galera, eu estou aqui rapidinho, antes do Eternal. Mostra o Rinha aqui. Faz aí. Então, ele me ajudou, o Rinha me ajudou hoje aqui. Hoje eu comprei dois sapinhos aqui, né? Do Cyber Frogs aqui, na Magic Eden. Esse Magic Eden aqui é um site só para NFT na rede da Solana. E que é um NFT? Me apaixonei. Olha o preço maior deles aqui. É muito maior. É caro o preço maior desse negócio aqui. É bem maior. Eu comprei dois bichinhos dele. Eu sei. E ele me ajudou aqui, olha. Ih, tá lento a internet. O que é que a gente vai fazer? Não sei. A gente vai botar no meu celular, pelo jeito. Tá ficando mais rápido. É, pelo jeito eu tenho que fazer isso. É, bora fazer isso. Vou botar aqui no meu celular. Pronto, vou colocar aqui no meu celular para ver se sai mais rápido. Tá lento. Tá lento. Deixa eu dar pausa enquanto eu faço isso. Bom, botei no meu celular, mas ele deve estar procurando a rede ainda, né? Que ele não tá ligado. Vou botar para cá, para perto da janela. Eu tenho o que é uma rede. Hein? Rede de internet, pai. Ah, mas a gente tá falando que é uma rede de deitar mesmo. Vamos voltar para lá, que eu acho que agora vai funcionar. Pronto. Tá um pouquinho mais rápido. Um pouquinho mais rápido. A minha mãe vai ver o vídeo aí. Eu não sei. Deixa eu colocar aqui. Tá gelada aí fora. Geladinha. Sim, essa coleção aqui é da Sol, galera. E essa coleção foi a que eu comprei hoje com ele. Qual foi o que tu escolheu, Renan? Eu escolhi esse. Ele escolheu esse. E esse. E esse, né? E eu escolhi esse e esse, né? É. Por que eu escolhi esse aqui, Renan? Sabe por que eu escolhi esse aqui? Não. Vou mostrar para a galera. Ah, é por causa disso aqui. E por que o óculos tá quebrado. Isso é um diferencial. O óculos estando quebrado e pode ter mais valor no futuro. Porque o óculos tá quebrado. Um defeito de fábrica pode dar valor. Entendeu? Bora. Isso daqui eu comprei esses dias. Esse sapinho foi os dois que eu comprei do sapinho. E comprei também... Mano, eu comprei tanto. Eu sei que isso daqui vai dar uma grana. Deixa aí. Deixa aí, porque senão eu vou fazer o outro vídeo. Né? É. Bora fechar aqui, que a gente já matou essa parada. Embora lá pro eternal. Eternal. A gente vem aqui, né? No Match Cap. Coloca aqui, Mimes. E coloca aqui, Eternal. Deixa eu colocar aqui a nossa música. 16 visualização no Bombe Cripto aí, pra arrumar o Bombe Cripto. Tá dando um bug, eu ensinei aí. Né? Muito bom. Bora pra nossa monetização. Eu não sei por que tem bug. Dian? 437, Dian. Bora comemorar, Bate aqui. Dian? 437, pai. Pode abrir a bolsa aqui, por favor, pra mim? Por favor. Vai lá, Mim. Vai lá. Tá autorizado. Tá bom. Tá bom. Eu não sei cadê a minha carteira onde eu vou fazer isso. Depois tu volta pra fazer parte aqui do vídeo, hein? É. E deixa o canal. Tá bom. Vou te passar o meu canal. Vai assistir. Com estrela. Galera, não se esqueça de se inscrever, bater o print, passar pro seu amigo, se inscrever, bater o print com o sininho ativado. E se inscrever no canal. Quando começar o meu escola chip... Se inscreva no canal. Quando começar o meu escola chip, que eu tenho meio mundo de NFT, de Playtwee... Eu tenho meio mundo de Playtwee, vocês vão jogar e vocês vão ganhar. A gente vai dividir o lucro, é claro, né? Vocês não vão ganhar tudo também. É só uma parte. E eu também ganho, porque eu investi. A gente vai ser sócio, tá bom? Vamos lá. Deixa eu botar a música, aumentar aqui. Pronto. A música é a música. A música, a múrga, a múrga, a múrga. Pronto. Agora a gente vai lá no CryptoMinds. 730, o gráfico do CryptoMinds deu uma caída ontem pra 600 e pouco. Se tivesse como fazer ordem desse bichão aqui, era bom de fazer 3. E como eu falo, muitas das vezes era melhor o cara guardar a moeda do que estar jogando. Como quando eu comecei a entrar no jogo? Eu não sabia disso. Eu comprei as naves e tudo mais. Se eu soubesse, eu tinha comprado a moeda que eu tinha guardado. Mas já que tá dentro, deixa, né? Não é assim que a gente fala? A gente vai lá pra cima aqui. Vamos entrar no aplicativo do CryptoMinds. Play the game. Deixa eu ver se a minha carteira tá no bom endereço. Tá, tá na Smart Chain. Vou fechar o que eu não preciso, a rede, a Solana, aqui e aqui. Tudo que eu não preciso pra ficar mais leve, eu vou fechar aqui, senão vai ficar pesado. Pronto. Fechei o Bombo Cripto. E aqui ele não achou a minha carteira, sacaninha. Vou ter que relançar. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem esse negócio, não tá? Ih, vou ter que dar o pause aqui, porque senão vai passar um ano. Deixa eu dar o pause. Galera, passou três minutinhos e entrou. Melhorou a situação, né? Bora selecionar a nossa frota. Se eu não me engano, tem uma frota que não pode viajar. Vou ter que comprar o contrato hoje. E o contrato, você sabe que é 0,1. Eternal. Você sabe que o Eternal tá 700 dólares, né? Tá caro esse contrato. 750 dólares. Bom, aqui eu tô com 69%, 71%, 0,61. Vou lá tentar aqui. Tomara que dê pelo menos dois tiros. Se der dois tiros, vai dar 100 dólares, mais ou menos. De lucro. Se der dois tiros top, tá top. Tá top, parceiro. Deixa eu colocar aqui pra pausa, que vai demorar um ano que eu sei. Galera, primeiro tiro bem dado. 0,06 Eternal. Vamos lá. Vamos pro segundo tiro. 0,06 Eternal. Esse daqui eu acho que é o que precisa comprar combustível. Ah, falta contrato, quer ver? É o segundo. Vai fazer o contrato pra ele no final. É a segunda, né? Vamos pra terceira. Que é a cinco estrelas, que eu vou ter que desmontar ela, que não tá essa coca. Vamos lá. Cinco estrelas. Cinco estrelas. Só que eu vou fazer aqui por pelo menos 70%, porque eu não vou perder esse dinheiro. Ai, dá pena dele. Ele tá sentindo. A única dele, imagina. Setentinho. Ele quer conversar, ele não quer conversar por ele, sabe? Setentinho. Vou pegar de setentinho. É, todo marido é assim, tem que pedir pra mãe, pra mulher. Olha a camiseta aqui. Eu acho que vou ter que pausar, galera. Dá mais um segundo. Como vocês viram aí, ó, a flota falhou. Essa minha flota grande só me faz raiva, pai. É, ele tem raiva e dito. Já até conheço a flota, já que vai falhar. É ela. Ela sempre falha. Olha, sempre falha. Vamos colocar aqui. Um trecho. Acho que agora está ficando difícil. Trecho. Ué. Colocar a música. De modo. Vamos lá. 71% de novo, né? A flota mais cara é que pagamento. Uh. Está sem combustível. Quer ver? 71%. Tá bom. Bora nessa aqui. Se der pra pagar o contrato da outra, a gente paga. Se não der, a gente não vai dar nada. Tá bom. Obrigado. Calma. Lembrando que ontem eu tirei o dinheiro daqui pra colocar na Godis. Eu vou já dar uma olhada, contactar a Godis, se subir alguma coisa pra vocês estarem sabendo se eu fiz besteira ou não. Besteira é não. Godis. Oh, subiu de novo, pai. Aí sim, hein? Ah, oh. E o volume deu uma queda aqui. Estou com medo desse volume. Ah, já deu lá. Ih, perdeu. Perdeu duas viagens, pai. Não vai dar pra me comprar o contrato da outra frota, não. Outro ano? Deixa eu ver aqui. É. Eu só tenho 0,6. Eu não vou gastar dinheiro aqui. Será que eu gasto dinheiro pra comprar? Não. Não, eu não vou gastar dinheiro aí com o irmão da lesão do que matou, né? Cadê? Oh, meu Deus. Cada coisa no meu vídeo. Galera, eu vou embora porque eu já perdi aqui. Mas eu ganhei 0,6 hoje. Deixa eu ver. Estou no ao vivo, pai. 0,6. Quanto que eu ganhei hoje? Eternal Minds. E o que é Eternal Minds? É o nome do jogo, pai. Ah, tá. Hoje eu não tive tanta sorte, mas amanhã vou ter. Vou comprar esse contrato da outra frota lá. 0,06. Hoje eu só ganhei 43 dólares. Fazer o quê, né? Sempre acontece essas coisas, o cara não ganha muito. Vamos lá. Aquele abraço. Tamo junto. Não se esquece de se inscrever. Ativar o sininho. Capturar a tela. Partilhar isso daí com outro amigo. Manda ele fazer a mesma coisa que ele tiver mais tela capturada. Vai estar recebendo meus avatares aí pra jogar. no PlayTwitter. Vai ser meu sócio. No meu site, jogue para ganhar. Bancou. Tá bom? Aquele abraço. Tamo junto. Tchau, tchau. Hoje não foi aquele vídeo longo, mas também não tive tanta sorte. É assim mesmo. Tá bom? Fui. Beijo. Fui.